O Tribunal Superior do Trabalho encaminhou uma proposta de acordo entre os correios e os empregados da empresa para evitar uma paralisação. A categoria apresentou um indicativo de greve pedindo aumento salarial e a manutenção de cláusulas do antigo acordo. E quem tem os detalhes dessa proposta e fala com a gente direto do Tribunal Superior do Trabalho é a repórter Gisele Mourão. Oi Gisele, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A proposta foi apresentada pela vice-presidência do TST depois que a empresa brasileira de correios e telégrafos encaminhou o pedido de conciliação ao tribunal em virtude da possibilidade de greve por parte dos empregados. A vice-presidência propõe a manutenção do acordo coletivo de 2017-2018 nos mesmos termos. Outro ponto apresentado na proposta é a reposição da inflação do período medida pelo INPC, que é o índice aplicado pela sessão de dissídios coletivos do TST nos julgamentos. Os empregados dos correios vão analisar os termos em assembleia a ser realizada na tarde de hoje. Se houver greve, a proposta será retirada automaticamente. Os profissionais têm até o dia 9 de agosto para resposta e a empresa até o dia 10 deste mês. Eu volto com você, Galton. Obrigado, Gisele.